Fala família, tudo bom? Nesse vídeo aqui eu vou contar a estratégia de dominação mundial do picolé de chuchu. Toca! Pessoal, eu recebi hoje uma pergunta no vídeo, nesse vídeo que vocês assistiram. Inclusive eu queria agradecer a todos vocês pelo carinho e pelos elogios. E é o que eu penso, eu acho que fico feliz que a maioria das pessoas pensem igual a mim, porque realmente é o que está acontecendo hoje no mercado. A gente tem um mercado binário e eu também entendo que muitas pessoas não têm opção. Então eles acabam sendo binários e aí eu agradeço até aos comentários das pessoas que dizem eu sou binário porque eu não tenho opção. Então na minha cidade, aí as pessoas falam, muitos inscritos falam na minha cidade só tem picolé de chuchu ou asa de frango. Então eu sou binário por obrigação mesmo, eu não tenho opção. Infelizmente isso acontece muito no país, principalmente nas cidades de interior e aqui no Nordeste acontece muito isso. Algumas cidades só tem picolé de chuchu ou asa de frango e às vezes nem picolé de chuchu tem, só tem asa de frango. Isso é um problema, tá? Mas aí eu vou falar depois de mercado e eu acho que vai render aí bastante. Mas recebi uma pergunta depois que rolou esse vídeo de hoje, que eu estou gravando no mesmo dia, mas vocês estão assistindo esse vídeo depois. E aí o Gustavo Cunha, ele me mandou uma mensagem, obrigado, Gustavo. Ele colocou aqui, faz um vídeo explicando por que, ele bota entre parênteses, essa maldita picolé de chuchu, matou as ótimas XT660 e a Teneré 660, que é a XT660Z, Teneré. Bom, eu vou tentar explicar na minha visão, e aí eu vou fazer o disclaimer aqui, o aviso aos haters e às pessoas que não entendem português, ou que não querem ouvir. Essa é a minha opinião. Somente a minha opinião. Se você tem a sua, deixa aqui nos comentários. Não adianta dizer que eu não sei de nada, não adianta dizer que eu sou burro, que eu sou maluco, que eu falei besteira, né? É a minha opinião. E aí o canal tá aberto, o espaço está escancarado pra você deixar a sua opinião. Essa é a diferença desse canal. Você pode deixar a sua opinião, respeitando a minha. Beleza? Bom, eu entendo que o plano de dominação mundial do picolé de chuchu, plano de dominação mundial é o Pink e o Cérebro. Acho que qual dos dois é o picolé de chuchu e a Honda? Asa de frango, Pink e o Cérebro, o Cérebro e o Pink. Então, o plano de dominação mundial do picolé de chuchu é um plano que eu até enxergo de forma... Eu concordo. É um plano inteligente. E é um plano que segue uma tendência válida. Incrível, né? Eu tô de acordo com o picolé de chuchu, mas eu tô falando do picolé de chuchu mundial. Eu não tô falando do picolé de chuchu Brasil. Tô falando do picolé de chuchu Europa. E aí vamos falar especificamente Europa, Portugal, né? Como é que o picolé de chuchu atua nessas regiões? Na região da Europa. Vou tomar como base Portugal. Ele, e na realidade, são motos globais, tá? É um line-up global. Principalmente o que rola na Europa é tendência pro mundo. Pra Honda e pro picolé de chuchu. Esquece Japão, tá? O pessoal fala muito... Japão, eles exportam motocicletas, tá? O Japão tem um line-up de motocicletas, um nicho muito específico que o mundo não consome. Por exemplo, eles consomem muito motocicletas de 400 cilindradas. Motocicletas de 4 cilindros, de 400 cilindradas. É um mercado muito específico. Então, o mercado japonês não é referência pro mundo, ok? Então, o mercado europeu, sim... Nenhum mercado americano é muito referência pro mundo. Mas o mercado europeu, sim, é um mercado referência pro mundo. Então, por isso que eu tô tomando como base o mercado europeu. Então, o picolé de chuchu, ele fez uma coisa muito acertada, que é se livrar de motos 4 cilindros de média cilindrada. E aí eu tô falando motos de 600 cilindradas, a exemplo da finada XJ6. Não é que a XJ6 é ruim. Não é que o tio Chico não gosta. Não é isso. Mas, galera, a tecnologia embarcada na XJ6 já é defasada. É uma moto que, além de não seguir os padrões do Promote, que lá eu acho que já é o 5, aqui no Brasil já está sendo implementado o Promote 4. Então, é uma moto que já não se adequa mais ao Promote 4. Então, é uma moto que tem. Além de não ter tecnologia embarcada quase que nenhuma. Claro, a gente gosta, a gente tem aquele amor pela XJinha, pela XJ6. É uma moto muito parruda, robusta, aguenta o tranco. Mas, galera, por mais que vocês não concordem, e aí eu digo de novo, é a minha opinião, moto de quatro cilindros não é tendência mundial mais. Isso é coisa dos anos 90, início da primeira década, a primeira década dos anos 2000. Hoje não é mais tendência. Motos de quatro cilindros consomem muito. São motos de fabricação cara, o preço de produção é caro, são motos de manutenção cara, são motos que não são econômicas. Então, entenda, no mundo globalizado de hoje, no mundo que você tem que economizar mais combustível, porque o combustível no mundo está caro, e com a tendência de motocicletas elétricas, motos beberronas, motos muito grandes, motos que consomem demais, são caras de manutenção e de produção, estão caindo de uso, estão caindo de oferta, está diminuindo a oferta, e o Picolé de Chuchu entendeu isso de forma brilhante. Por quê? Eles agora investiram nas motos bicilíndricas com a tecnologia cross-plane, nas motos quadricilíndricas com tecnologia cross-plane, e aí vamos falar das motos do MotoGP, R1, lá lá lá, todas essas motos. Eu particularmente não estou mais ligado em motos de quatro cilindros, exatamente por todos esses motivos que eu falei anteriormente. E o Picolé de Chuchu deu um estalo muito legal de focar na motocicleta mais acessível deles na Europa, que é a MT-07, que é uma moto bicilíndrica, com uma configuração de dois cilindros em linha, mas com esse cross-plane, que deixa a moto com mais torque, entrega torque praticamente em todas as rotações, a moto extremamente econômica, extremamente torcuda, com muita cavalaria, leve. Então é uma motocicleta contemporânea. É uma motocicleta muito adequada para essa realidade de hoje e para o futuro. A MT-07 é uma aposta que está aí, está clara, não tem volta. Então é uma coisa legal que, no início eu fiquei meio chateado também, quando eu vi que o Picolé de Chuchu tirou a XJ6. Muita gente ficou chateada também, porque a gente pensou, bom, não vai ter mais moto quatro cilindros? Não, galera, não vai ter mais moto quatro cilindros assim, de 600 cilindradas, não vai ter. E isso é tendência, tá? Porque motores bicilíndricos são mais econômicos. Eles têm um custo-benefício maior. A entrega é praticamente a mesma. Então se você pensar, para que você vai fazer uma moto de quatro cilindros, que é a produção, o desenvolvimento e a produção aplicado nessa motocicleta, é muito alto. A venda, você tem que agregar valor nessa venda, então você acaba tendo menos lucro, um valor de produção muito alto e também de desenvolvimento muito alto, enquanto uma moto bicilíndrica vai entregar mesmo torque ou mais, mesmo a cavalaria ou mais e o modo de produção, né? Para você produzir uma moto dessa, é muito mais barato. Há exemplos da MT-07 que não tem zorra nenhuma de tecnologia embarcada. Nada. É uma moto pelada. Lá na Europa, como vocês viram lá nos vídeos que o Motoka Cachorro fez lá em Londres, beijão, Motoka, feliz por você sempre, torcendo por você sempre. Motoka foi lá para Londres, deu uma de motoboy brasileiro lá em Londres, de MT-07, fez bonito, deixou a gente orgulhoso. E lá é moto acessível, a MT-07 é moto do trabalhador mesmo, do cara que vai, se desloca. Porque é uma moto pelada, não tem nada, não tem controle de tração, não tem zorra nenhuma. Então a mesma moto aqui no Brasil, os caras pedem 36 paus. Mas aí já a realidade é nossa. Então vamos continuar a falar da dominação mundial do picolé de chuchu. Então eles mudaram esse mindset. Não, moto de quatro cilindros é um troço caro de produzir, caro de vender, caro de manter. Não, vamos quebrar isso, vamos botar moto bicilíndrica, vamos botar, goela abaixo da galera aí, a linha MT. Que é uma linha de torque, potência e economia. Teoricamente, economia lá na Europa. Porque são motos mais acessíveis. Então lá na Europa você tem um line-up aí da MT 125, a MT 700, a MT 09, a MT 07, desculpa, 700 não. A MT 09, a MT 07, a MT 125. E aí você tem a GT 900, você tem a MT 3, a MT 700. Então você tem um line-up muito acessível, que são motos econômicas, motos com torque, motos para toda a utilização, no caso são crossovers, e motos naked. Aí quando você vai para a linha esportiva, você tem ainda as quadricilíndricas, mas aí é mais caro. Lá na Europa, essa questão de você ter uma moto que consome mais, que gasta, que emite mais poluente, isso pesa lá na Europa. Então eles já estão começando a mudar esse mindset, essa forma de pensar. E aí claro, você tem a MT 10, a MT 10, me corrija se eu estiver errado. E aí você tem um line-up aí de motos tricilíndricas, a partir da MT 09, a MT 09, a MT 3 CGT, enfim, aí você tem a linha tricilíndrica. E só a linha, e você tem a linha também bicilíndrica em V, que é a 950. E aí a gente vem para aquela linha Heritage, que é a XSR. É uma linha mais voltada a motos old school, né? É XSR mesmo. Você tem a 900, você tem a 950. Então são motos belíssimas, que vocês estão vendo aí nas fotos. São motos muito bonitas, que não tem aqui no mercado. Duvido que venham para cá. Se vierem para cá, vai demorar muito tempo ainda. Isso é coisa mais para a Europa mesmo, que os caras têm grana para poder comprar essas motocicletas old school. Então, aqui para o Brasil, aí vamos para a nossa realidade. O picolé de chuchu trouxe, realmente tirou as motos que não se adequam ao Promote 4, tirou o XJ, ou XJinha. Trouxe a MT 07, botou goela abaixo da gente, que é uma moto excelente. Trouxe a MT 09, tricilíndrica. Trouxe a 3C GT, a 900 GT. mas as motos quadricilíndricas estão aí, que são topos, são caríssimas. Galera, eu entendo que essa estratégia global da Yamaha é muito adequada, é muito adequada, é muito interessante e é inteligente. O problema é que quando a gente vem para a realidade do Brasil, os caras, eles não têm bom senso. Por quê? Ah, lembrando, a MT, desculpa, a Teneres 700 também será lançada. E isso com um motor bicilíndrico da MT 07. E o motor também da 3C 700, que é um motor, como eu disse, muito torque, muita cavalaria, tudo equilibrado, entregando torque em praticamente todas as rotações. E aí, quando a gente vem para o mercado brasileiro, a nossa realidade é muito ruim. porque a diretoria do Picolé de Chuchu aqui, os caras, eles tiram uma das motos mais amadas, moto que realmente vendeu muito, é uma moto que tinha uma venda boa, que é a XT 660 e a XT 660Z, Teneré, tiram essas motocicletas, alegando problemas que poderiam ter com o Promote 4, mas não trazem nada para colocar no lugar dessas motocicletas. Tiram a XJ 6, mas aí, no caso da XJ 6, é compreensível porque é a MT 07 mesmo, não tem para onde correr, até porque a MT 07 é mais potente do que a XJ 6, é mais equilibrada, eu estou falando de conjunto, não vou falar potente não, o conjunto dela é mais equilibrado do que a XJ 6, bem mais, e quem não concorda deixa aqui o comentário, faz aí, vamos entrar no debate e dar a opinião. Mas aí o problema é quando você vai para a linha 250 que os caras tiram a Teneré e não colocam nada no lugar, pegam a Lander, fazem lá um bem bolado, não é essa aqui, dão uma tapeadinha, botam lá, bombam a moto, fazem uma cross bombadona e tapeiam a gente, tiram a Teneré. Galera, para que faz isso? Deixa a Teneré, botam a ABS, de um canal, por que que não fez isso? Deixa a Teneré, continua vendendo, faz isso até vocês tomarem a decisão de trazer a tal 320, que sinceramente, galera, se os caras do Picolé de Chuchu, Brasil, estou falando Brasil agora, se eles não tomarem tendência de fazer logo essa moto, vai perder o timing, por isso o Picolé de Chuchu, galera, por isso os caras dormem no ponto, os caras fazem chuchuzice, Picolé de Chuchu tem gol de quê? Então os caras, eles tiram a moto que vende bem, que tem uma concorrência pau a pau com a XRE, é uma opção muito boa, tiram, pelo menos, eu ainda tinha, não sei se vocês lembram no vídeo lá atrás, vou ver se eu acho, vai botar no card, eu falei, eu acho que a Teneré vem com ABS, aí o que que eles fazem? eles tiram a Teneré, colocam ABS de um canal na Lander, fazem lá o bem bolado lá, o tapeia besta, lá na Lander, que eu não achei feio, ficou legal, mas por que que não dá opção de Lander e mantém a zorra da Teneré? Colocando ABS de um canal na Teneré, continua vendendo, galera, por quê? Porque os caras querem, e aí a estratégia deles, eu acho que é tentar reduzir o line-up, é tentar reduzir mesmo o line-up, não ter tantas opções, porque quanto mais você abre o leque de motocicletas, mais complexo fica a operação, mais complexa fica a operação, e mais grana tem que ser investida, então qual é a ideia, qual o conceito das montadoras hoje, das fabricantes? Diminuir o line-up, e eu não vejo isso como algo ruim não, é tendência também, o mercado mundial, não está fácil, então eles reduzem o line-up de motocicletas, e compartilham motor, peças, com várias motocicletas, só muda mesmo o chassi, carcaça, detalhes, mas tudo é compartilhado, isso é tendência também para redução de custos, beleza, ok, até porque esse motor 700 da Yamaha é incrível, você pode botar em qualquer, até fazer uma custom, se os caras tivessem feito uma custom com esse motor, galera, ia ser muito louco, ia ser doido, da mesma forma como a Honda fez a Rebel, que é uma moto muito massa, mas o mundo não é mais das custom, vocês vão assistir nesse vídeo aqui, minha opinião, ok, e aqui para o Brasil os caras simplesmente tiraram a 660, tiraram a Teneré e não colocaram mais nada no lugar, então quem gosta desse tipo de motocicleta ficou órfão, eles deram banana para a galera que gosta do off-road ou pessoal que gosta de mototrail, deram banana e não colocaram nada no lugar, assim como fizeram com o pessoal que gosta da Teneré e que quer ter uma moto mais acessível de 250 cilindradas e não gosta da Lander. Então galera, a estratégia para finalizar, a estratégia do picolé de chuchu a estratégia global deles está de acordo, está legal, tem tudo a ver com a ideia contemporânea, com o que as empresas hoje prezam, que é diminuir os custos, diminuir o line-up, aumentar a quantidade de peças compartilhadas, até porque isso é bom para a gente. se você tem uma moto que tem várias, vários modelos diferentes, mas que usam, que compartilham as peças, isso é sempre bom. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo, eu tenho um Fiat ideia que o motor dele é o motor Fire, 1.4, e é o mesmo motor do Palio, acho que é o mesmo motor do Uno, é o mesmo motor do Siena, de vários carros. A manutenção do meu carro é muito barata, por isso que eu não me disfarço do meu carro, porque ele tem um carro, é um carro completo, a versão do meu carro é completa, é um carro muito confortável, muito mesmo, e a manutenção é de um carro 1.0, é de um carro popular, 1.0 não, é de um carro popular. Então, isso é legal. Eu estou dando esse exemplo para vocês entenderem que é esse compartilhamento de peças que o Picolé Chuchu está fazendo de forma global e que está vindo para o Brasil, mas a conta gota é benéfico, é legal. A estratégia da Yamaha global está de acordo, está legal, mas aí quando você vem para a realidade brasileira, caga tudo. Aí vem o cocôzão. Aí os caras cagam tudo, os caras querem ganhar dinheiro para caramba em cima da MT-07. A MT-07 não vale 36 mil. A MT-07 vale no máximo 30. Na realidade, a MT-07 é equivalente a uma CB-500X. Ela é equivalente a uma CB-500X. Então, eu digo de valor, que deveria ser cobrado em torno de 27 mil reais, 25 mil reais. Não deveria nem passar de 30 a MT-07. A MT-07 deveria ser uma moto de média cilindrada do Picolé Chuchu acessível para a gente, mas não é. É uma moto muito cara. Para que pudesse, sim, virar 3C-700. Aí, vamos pensar comigo. Se uma MT-07 está aqui no Brasil a 25, 27 mil, no máximo 30, a 3C chegaria a quase 40. Só que hoje, quase 40 é uma MT-07. Então, galera, esqueçam. A 3C não vem para o Brasil. Acho muito difícil, porque, de acordo com a política do Picolé Chuchu Brasil, se eles não baixarem o preço da MT-07, é inviável trazer a 3C-700. Vocês entenderam? Tem toda uma jogada aí de valores. Ah, mas aí eu li alguns comentários da galera dizendo, mas o custo do Brasil é muito alto, o governo beneficia e o governo dificulta. Galera, deixa eu falar uma coisa. O nosso país é o país onde tudo é o mais caro do mundo. Os veículos da gente são os mais caros do planeta. O iPhone da gente é o mais caro do planeta. Tudo é mais caro. Nós somos, sem dúvida, o povo mais rico do planeta. Porque tudo a gente paga mais caro. Você acha mesmo, meu querido inscrito, minha querida inscrita, que a culpa é só do governo? Porque o governo é malvado? E eu não estou falando do governo atual, não. Estou falando dos governos que passaram. Você acha mesmo? Você é ingênuo? Você é ingênua de acreditar nisso? As empresas como o Picolé de Chuchu, Asa de Frango, a Morta Viva, todas elas lucram, lucram muito com a gente. Muito. Sabe como é que isso vai acabar? Quando você tiver o poder, na realidade você tem o poder, mas quando você colocar em prática o seu poder de escolha, de dizer eu não vou comprar. se o preço não baixar eu não vou comprar. E eu compro o que? Compro uma usada? Compro uma moto mais antiga? É fogo, eu sei. Mas é só assim que a gente força o preço a cair. Ah, mas aí o preço das usadas vai aumentar. É, vai. Vai porque o livre mercado é assim mesmo. Só que aí os caras vão pensar o seguinte, não, a gente vai ter que baixar o preço. Vamos ter que baixar o preço porque não está vendendo. E as motos ficam lá encalhadas. Quer ver uma coisa bem prática? Quando eu vou dar uma ideia mais ou menos, eu lembro quando a Kawasaki lançou a linha 300 ficou um monte de ninja 250 encalhada. Os caras livraram várias motos. quer ver uma outra coisa? Eu gosto muito da Kawasaki. Eu acho que a Kawasaki tem jogo de cintura para vender motos. Os caras sempre lançam promoções. O pessoal da Kawasaki sempre está lançando promoção. Os caras querem queimar estoque, os caras queimam mesmo. Os caras botam moto mais barata. Eu lembro bem nessa virada de 2018 para 2019 e eu fiz alguns vídeos falando sobre isso, quando a legislação seria obrigatória a implantação do ABS para motos acima de 300 cilindradas ou até 300 cilindradas a partir de 300 cilindradas. Então, a Versys, por exemplo, teria que ser ABS. E aí vocês lembram que a Versys quando veio para o Brasil ela veio em três versões? Ela veio a Standard, pelada, sem nada, sem ABS, foi normal, a ABS e a Ture, Turing, Tura, sei lá, que é a que vocês viram no vídeo do Julinho, esse aqui, que ele tem, que vem mala lateral, vem o acendedor, a tomada 12 volts, que para a BMW, G310GS, de acordo com o meu querido amigo de novela mexicano, Antônio Rodrigo, custa 700 reais. Ah, assiste esse vídeo aqui que vocês vão rir pra caramba. E... os caras, quando viram já um ano mudando, que tinha que queimar as Versys sem ABS, porque tinha que se livrar logo. O que os caras fizeram? Os caras queimaram a 20 mil, 18, 19, foi uma coisa do tipo. Queimaram as motos, então quem esperou mais um pouquinho, comprou moto muito barato. Muito barato. Por quê? É necessidade dos caras. Os caras têm margem de lucro. Fechou? Esquece esse papinho de que é tudo muito caro aqui no Brasil, as empresas não têm oportunidade de trazer novas motos porque é tudo muito caro. Não, eles têm margem de lucro e muito. A gordura é grande. Tá bom? O vídeo ficou longo, mas é do jeito que eu gosto. Quem não gosta que se lasque. O meu canal é assim mesmo. Deixa aqui seu comentário. O que você acha? Vamos debater, vamos falar de mercado que é a coisa que eu mais gosto de falar. Tá bom? essa pra mim é a estratégia acertada de dominação do planeta, dominação global do picolé de chuchu. Mas quando chega no Brasil os caras fazem cagada. Um beijo pra vocês. Não esquece de dar o joinha. Dá o joinha ou então dá o dislike que eu gosto também. Participe das infas do canal. Me segue lá no Instagram que tem promoção dos meus patrocinadores todos os dias. Um beijão e até amanhã. Fui. 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 Fui.